As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E a garantia de intercessão a Deus por nós todos. nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Neste mês de agosto, mês vocacional. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. E na iluminação de nossa consciência vocacional. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa. que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amado irmão, amada irmã, o Senhor Jesus, nesse diálogo interpelado, Ele nos ensina a grande novidade no caminho da nossa fé. Desta fé que herdamos do povo de Israel, da lei e dos profetas. Ele mesmo diz que a lei e os profetas se encontram todos no amor a Deus e no amor ao próximo. Não basta, portanto, amar tão simplesmente a Deus. Para validar e fecundar o amor a Deus, a nossa fé exige-nos o compromisso do amor ao irmão. E o amor ao irmão abre-nos caminhos e horizontes na autenticidade do amor a Deus. Esta experiência, portanto, toca profundamente a nossa existência. Pedindo de cada um de nós, na verdade do amor que dedicamos a Deus e na confiança que nele depositamos, de amarmos de verdade a cada irmão e a cada irmã, vencendo preconceitos, superando as maledicências e nunca nutrindo no coração sentimentos que se tornem prejuízos para quem quer que seja. Santo Ambrósio, comentando os salmos, ele nos lembra uma palavra bonita do Senhor ao dizer Eis que farei novas todas as coisas. É ele quem faz novas todas as coisas. As coisas que estão fora do nosso alcance. Até mesmo da nossa capacidade de amor fraterno e de bondade. Aquele a quem o irmão, dado à luz pelo mesmo seio materno, não pode redimir impossibilitado por igual natureza enferma, a este o homem redime, isto é, ele, Cristo. Certamente nós, por nós mesmos, não damos conta de amar a Deus e amar ao próximo em medidas que recíprocamente se iluminam. Porque somos fracos. Mas nele, Cristo, nós podemos atingir esta estatura própria da nossa dignidade. Este Senhor que nos é enviado, como diz, que enviará o homem que o salvará, lembrando Isaías, é ele, Cristo. Por isso ele mesmo disse, procurais matar-me a mim, homem, que vos disse a verdade. É o único a redimir o homem, Cristo, vencendo os irmãos em bondade. Já que por estranhos, diz Santo Ambrósio, derramou seu sangue, o que ninguém pode oferecer por um irmão. Na verdade, não poupou o próprio corpo a fim de remir-nos do pecado. Deu-se a si mesmo pela redenção de todos. Por isso, Cristo, nele, o único Redentor escolhido, nele é que nós podemos atingir esta estatura da nossa dignidade. Amar a Deus e amar aos irmãos. Amar aos irmãos na altura do amor que dedicamos ao nosso Deus. Este é o nosso desafio de fé. E é nesta aposta que nós poderemos construir um tempo novo na nossa casa, dentro da nossa comunidade de fé e no contexto do nosso mundo. Pois só o amor tem força de mudar o mundo. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas súplicas e preces, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. orando particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra Magnífica Arquitetura Divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Música 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 Música